A tocha olímpica segue o caminho pelo país. Hoje ela passou por Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocói e Cabrobó, em Pernambuco. Agora ela está em Paulo Afonso, na Bahia, onde fica esta noite. Amanhã, o símbolo dos Jogos Rio 2016 segue para o estado de Sergipe. Ela vai ser recebida pelos moradores de Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores e a capital Aracaju. No domingo, ela vai para o estado de Alagoas, visita as cidades de Propriá, São Sebastião, Arapiraca, São Miguel dos Campos e Maceió.